Flávio falando, beleza? Hoje o tutorial é baseado em algumas perguntas recorrentes que eu recebi no canal. E se você tiver perguntas, por favor, deixe aí nos comentários, que eu gosto, que eu tenho ideias para fazer tutoriais como esse aqui. Algumas pessoas me questionaram como fazer um botão que ele tenha, além da interação dele, como esse aqui, né? Tem um hover e clique, ele tem o sinal de que ele aconteceu, né? E só que as pessoas me perguntaram, tá, como fazer isso aqui e além disso ele ir para outra página, algo do tipo. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com os botões, como eu faço nas minhas interfaces quando eu estou trabalhando com botões, como eu faço com os componentes e como fazer um componente, um botão que tenha interação, ele ainda ir para outra página. Vamos lá ver como é que funciona? Bem, como sabemos, numa interface, botões estão presentes em todo lugar, tem uma demanda bastante grande dele. E o que muda dele é qual a interação dele, né? O que ele vai fazer? Mas, digamos, a interação que ele faz é a mesma, é tu saber que tem algo para clicar e tu clicar ali e acontece algo. Como eu costumo fazer? Eu costumo criar um padrão de botão, né? Que, né, isso geralmente acontece, o interface é um botão, geralmente o botão, tem vários botões, né? Existem vários botões, mas geralmente tem um padrão lá que tu usa para a sua interface inteira. Eu costumo criar uma interação, um componente dele, né? E a partir dele eu faço as variações de acordo com a necessidade. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês, imagina que tivesse uma interface aqui, né? Mobile, imagina que tivesse várias telas, só coloquei aqui para representar. E como vocês sabem, eu gosto de deixar uma tela separada para componentes, para organizar e também para não deletar sem querer. Então, tá. Eu vou fazer um botão aqui, bem simples, para a gente ilustrar. Ficar aqui um saiba mais. Fiquei com 18 aqui mesmo. Enquanto fica aqui, preto. Vou fazer um retângulo ao redor, R. Eu poderia fazer com outlayout, mas dessa vez eu vou fazer direto aqui, até para não deixar o tutorial muito grande. Então, eu vou aumentar o rack aqui para sempre, para ter uma redondinha ali. E é isso aqui. Mas caso você queira saber um pouco de outlayout, eu vou deixar uns vídeos aqui no card para você entender mais como fazer esses botões com outlayout. Beleza. Tem um texto e uma cor. Beleza. Outh, outv, aquela linha h horizonte e v vertical. Então, coloco esses dois aqui. Esse é o nosso primeiro botão. Então, CTRL de K. Na verdade, eu vou trocar a cor desse botão. Vou deixar ele um... Por enquanto. Deixa eu pegar essa cor aqui. Então, eu vou mudar isso aqui para branco. Beleza. E acho que eu vou deixar bold aqui. Para não ficar muito... Beleza. Temos dois aqui. Agora, a gente vai transformar em componente. Aqui o atalho é CTRL ALT K. Ou você clica com o direito. Create Component aqui. Você sabe que virou componente. Quando ele está roxo aqui. Olha, ele está... Você não vai ver porque eu estou em cima do negócio aqui. Deixa eu puxar aqui. Olha, ele está aqui. E tu sabe que ele virou um componente. Quando ele fica com esses diamantezinhos aqui. Quatro diamantes ali. Virou um componente. Beleza. A gente já tem um botão aqui. Mas eu já vou criar as variações dele. Que essas variações vão ser para todos os outros botões. Esse é legal do... Tu criar um componente aqui. Porque... Vou escrever botão aqui para não ficar organizado. Escreve mais bonitinho, né? Clicamos nele. Vamos para a nossa variante. Adicionar as variantes nele. Variáveis, né? Eu vou fazer um... Geralmente eu faço um para o hover. Para quando tu passar o mouse. Se for na casa do desktop, né? E o próximo é ele... Ele fazendo a... Mostrando ele ativado, né? Então esse aqui vai ser o hover. O hover... Eu vou trocar um pouquinho a cor dele. Deixar ele um pouco mais... Mais... Ouro... Não. Vem isso para cá. Aí é. Fica assim, tá bom. Só para ter uma alteração de cores. E agora eu deixo selecionado aqui. A partir de quando você deixa selecionado, ele... Se clicar em mais aqui, ele varia a próxima... O próximo que está selecionado ali. O que está selecionado ali. E para esse aqui, só para ficar bem visível, eu vou deixar ele cinza mesmo, assim, né? Para saber que aconteceu a ação. Então ele... Botão... Ele no hover... E ele ativa... Quando você ativou ele. Esse é a parte visual dele. Agora a gente vai fazer a interação dele. Para a interação, a gente vai em nosso... Protótipo aqui, né? Aí que é. Clicamos nesse primeiro botão. Puxa para cá. Como eu falei que ia ser no hover... Então fica aqui o while hover. Hover quer dizer que quando tu passar o mouse por cima, ele cria uma interação, né? Não precisa clicar nele. Só ele faz uma interação. Beleza. Quando ele vir para cá, vir para cá. E quando você clicar, que é aqui... Quando você... Que quando você vai estar em hover, ele vai ficar com essa visão aqui. E quando você clicar nele, ele vem para cá. Aí... Beleza. On tap. On tap. Gente, eu vou colocar aqui... Ah, esqueci, né? A Smart Object. Só para ficar mais bonito a interação. Acho que aqui eu não coloquei. Smart... Smart... Smart Animate, não. Smart Object. Beleza. Agora é para o nosso botão estar funcionando. Não puxe daqui, né? Quando você for usar, vai no seu asset. Ele vai estar aqui, né? O seu... Vai estar visualizando na página que você tiver. Ele vai estar aqui. E eu arrasto para o nosso... Para o nosso mobile. Agora eu vou ver se ele está funcionando. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver se ele fica bom. Aí. O rover está funcionando. O rover está funcionando. Posto nele. Funcionou. Clicou. Pronto. Ativei o botão. Beleza? Aí, a partir disso, eu uso dele de acordo com... Com o que tu for usar o botão. Porque eu posso usar esse aqui para qualquer coisa, né? Eu puxo mais um. Daí, sei lá, esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Enviar. Enviar. Aí, nós teremos enviar. Ó, é legal do componente... Ó, do componente que eu só precisei alterar no primeiro texto, né? Ele alterou para os outros todos, ó. Refresh. É, refresh. Ó. Quando está no rover. Quando clica. Então, isso é bem legal. Então, só isso já ajuda bastante na sua interface. Faço os botões. Faço um botão, um componente aqui, né? E uso ele a partir daqui. Daí, a partir disso, tu vai fazendo as suas variações. Agora vem a pergunta que todo mundo faz, né? Como fazer uma próxima interação para ele vir para essa página? Por exemplo, assim. Tem, às vezes, tu quer que saiba mais, né? Ele vai para a página seguinte, né? E esse foi o questionamento que algumas pessoas me fizeram, né? Como ir para lá? Qual que é? Como eu faço? Qual que é a minha sugestão? Não digo que ela é a certa, mas eu digo que é a que eu faço. É a solução que eu tenho. Por exemplo. Por exemplo, vai ter um... Imagine que aqui seja um formulário, né? Formulário, às vezes, tu não sai da página. Tu fica ali mesmo. Então, dependendo de que for. Vou até mudar aqui. Esse aqui, aqui. Né? Nessa situação aqui, tu não sai da página. Então, é legal tu ter essa... Essa interação ali de que... Tu poderia até alterar o texto ali, né? Colocar como enviado. E aí, para alterar a página, se você quiser fazer outra interação... O que eu faço é isso aqui, ó. Praticamente, eu venho aqui. Digamos que eu tenha mais um... Não, um formulário não. Um texto aqui. Tu queria criar mais para... Saiba mais para vir para essa página. O que eu faço é deixar ele selecionado aqui. Vou em Prototype. Puxo. A interação para ele vir para essa página. E eu coloco um tap. Do jeito que está aqui, ó. Navigate to. Vai para lá, né? Aí, isso aqui pode alterar do jeito que quiser. Mas, só para você entender... Aí, ele funciona assim, ó. Ó, o hover está funcionando. Vou dar aqui. O hover está funcionando. E quando tu clica, ele vai para a página. É assim que eu faço. Então, ó. A gente, quando está na página, ele tem essa interação. A terceira interação que é enviado. E nesse aqui, você nota que não tem, né? A terceira interação, né? Que é o enviado cinza. É... Não há necessidade, porque, né? Ele já vai ter a resposta que mudou de página. Não tem por que fazer isso. Né? Agora, se você quer mesmo que tenha todas as três estágios. Até o cinza. Até voltar. Aí, você vai ter que fazer... Esse aqui. Só que daí, se tu fizer nisso aqui, vai fazer em todos, né? Todos os botões que tu fizer. Então, tu copia isso aqui. Estou segurando Alt pra copiar, ó. Já mudou uma... Já me deu outra sugestão. Eu vou até escrever outra coisa aqui pra... Não, eu não vou escrever outra coisa. Só vou mudar a cor. Pra ser mais rápido. Fazer um... Assim. Só pra você ver. Aí, essa opção aqui, se você quiser assinar, eu quero que tenha todos os três estágios pro usuário ver. Não sei se isso é necessário, mas se você quiser, então, você puxa daqui. E vem pra cá. Isso aí... Por que que tu não atualizou aqui? Por que que tu não atualizou aqui? Vamos ver se ele atualizou... Ah, atualizou sim, ó. Veio aqui. Massa. E pra cá. Vamos ver se ele faz os três estágios. O que que não fez? Ah, tá. Viu como é bom a gente errar pra... Que eu não fiz aqui, né? Então, aqui você pode fazer... É... Ele veio pra... Vamos raciocinar, né? Ele veio, deu hover. Clicou. Ele veio pra cá. Na verdade, daqui pra cá ele não tem mais nenhuma ação, né? A gente vai ter que dizer... Pra ele fazer sozinho. Pra ele fazer sozinho... A gente pode ir... É... Vou colocar mouse enter. Pode ser while hover também. Mas é mouse enter. Que daí quando tu clicar, ele vai estar aqui. E ele vai ativar. Porque tu vai estar com o dedo em cima, né? Vamos ver. Às vezes tem que fazer umas gambiarra. Nananã. Ó, viu? Como eu... Como eu fico o mouse em cima, ele... Refresh. E foi pra lá. Então, se você realmente precisa disso aqui... Clicou. Voltou. E claro, esse aqui é o meu jeito de fazer. Não sei se é mais certo. Provavelmente alguém tem uma sugestão melhor. Mas esse é do jeito que eu trabalho. Então... Isso aqui eu gosto. Acho que funciona muito bem. Então, se você quiser aplicar esse tipo de... Criar um botão padrão pra você usar pra tudo. Funciona muito bem. Agiliza bastante o processo. E eu sempre tenho a interação pronta, né? Eu vou duplicando. De acordo com o site. E vou aplicando quando eu quero, né? De acordo com o que eu quero. Então, isso pra mim é bem prático. Espero que ajude você também. Valeu! Eu vou aplicar um botão padrão pra você usar para 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 você